Mas agora nós estamos em contato com Guilherme Afif Domingos, que é assessor especial do ministro da Economia, Paulo Guedes. Doutor Guilherme Afif, boa tarde. Oi, tá boa, Denise? Como é que vai, tudo bem? Tudo bem, virtualíssimo, né? Virtualíssimo, então, e vamos falar, então, sobre essas dificuldades que as empresas estão enfrentando. Eu falava há pouco essa questão do CPF, mas é um outro problema. As microempresas estão carentes de recursos também. O micro e pequeno empreendedor tem linhas de crédito lançadas, tem mais disponibilidade de recursos nos bancos, só que o dinheiro não é liberado. Eu queria saber como é que o senhor está trabalhando nesse sentido e o Ministério da Economia. Bem, esse é um esforço muito grande de fazer chegar o recurso à massa dos pequenos. Esse é o grande desafio. Quer dizer, no dia de hoje, aquela liberação dos 600 reais, que inclui, inclusive, o MEI, já está acontecendo. Então, esse foi um trabalho muito duro, em termos que teve que usar programas, teve que usar aplicativos, então ele já está em curso. Agora, nós temos o problema do crédito, e esse é o maior desafio. Nós sabemos que, estruturalmente, o crédito não chega no pequeno. É um problema de garantia, da garantia real que se exige para se conceder um crédito. Então, nós buscamos, agora, ter uma forma, neste programa de emergência, para que o crédito possa chegar, que é o aspecto da garantia. Então, nós conseguimos que o Tesouro já destacasse cerca de 10 a 12 bilhões de reais para operações automáticas de crédito, baseado no cadastro que esse microempresário tem na própria Receita. Se ele é um microempresário, e nós, na Receita, já temos o cadastro dele, já sabemos quem é, sabemos da sua pontualidade no pagamento dos impostos, automaticamente ele vai perceber um crédito no valor de, calculado um mês de faturamento dele, multiplicado por dois, calculado 30%, que é exatamente para conceder um microcrédito automático para ele, para que ele possa sobreviver neste período até 90 dias. Então, esse programa é um programa que está no Congresso Nacional. Nós mandamos, a proposta foi aprovada, mas de uma forma desvirtuada, está indo para a Câmara, nós vamos trabalhar com urgência nesse sentido, para que esse crédito possa chegar, esse microcrédito, na mão da microempresa, que é aquela que não foi abrangida pelo programa. Agora, Tua Fifi, tem um problema também, que são aquelas empresas que estão negativadas, que tiveram problemas de pagamento, que estão com dificuldades e há restrições, inclusive, pela legislação de os bancos concederem recursos também nesse caso. Há possibilidade de uma revisão, porque até recursos que poderiam ser canalizados aqui em São Paulo, através de instituições financeiras, esses recursos também travam, por causa dessa restrição legal. A negatividade, ou ele está negativado, em caso de tributos na Receita Federal, isto é relevável, é relevável, não tem problema. O grande problema é o débito com a Previdência. Se ele tem débito com a Previdência, é um problema constitucional, está ali na Constituição. Então, nós temos que fazer uma PEC de emergência, para poder, excepcionalmente, no período em que nós estamos, do coronavírus, de não ser levado em consideração. Mas precisa fazer uma PEC, e isso que está sendo estudado com urgência. Eu acabo de receber até uma informação aqui da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, que representa as empresas que fazem análise de crédito. Agora, nós tínhamos até o cadastro positivo, não é? E, por conta de toda essa situação da pandemia de coronavírus, eles estão informando que vão prorrogar para 45 dias os processos de negativação, que geralmente leva apenas 10 dias, a partir da comunicação ao devedor. Então, ganha um prazo adicional agora, por toda essa situação, que muita gente pode acabar ficando inadimplente, não é? Não tenha dúvida, você vai ter uma inadimplência em sequência. Primeiro, o dinheiro tem que chegar muito rápido para essa sustentação. Segundo, os prazos de confinamento também não podem ser tão extensos assim. E isso nós não sabemos como proceder. É um problema da orientação médica, mas nós sabemos que em um período muito prolongado, a sociedade não aguenta, principalmente esse pequeno. Ele não tem reserva, é do bolso para a boca. Ele está sendo socorrido agora com programas assistenciais, mas nada como a própria economia para dar guarida à sobrevivência desses cidadãos. Enquanto ela estiver paralisada, se for por muito tempo, vai ser uma pressão muito forte. É, exatamente. Agora, as linhas já estão disponíveis, então, desse crédito que foi lançado pelo governo, das medidas, além dessa ajuda de R$ 600,00, que vai direto para as pessoas, para os autônomos. O do microcrédito, não. O microcrédito para a microempresa, que fatura até R$ 360 mil, depende da aprovação pelo Congresso do projeto de lei, que autoriza o Tesouro a aportar esses recursos. É, e eles também estão discutindo essa questão. Não é a mesma medida que foi aprovada na semana pela Câmara? Não, foi uma pelo Senado. Eu soube o projeto do Senado. Então, mas falta complementar e ter a sanção depois. A Câmara foi um dos fundos constitucionais, que seriam os fundos principalmente do Norte e do Nordeste. Este será geral, esse da microempresa, pegando todo o universo de quem fatura, entre R$ 80 mil e R$ 360 mil, que não estava abrangido no programa da Folha de Pagamento. Da Folha de Pagamento, não sei se você se lembra, é acima de R$ 360 mil que ele pode ter condições de financiar a Folha. Mas ficaram de fora as empresas com menos de R$ 360 mil, que nós estamos suprindo agora com esse microcrédito. Nós temos várias iniciativas, inclusive através do Sebrae também, vários canais. A gente tem assim um excesso de informação em relação ao que está sendo feito, e na prática o microempreendedor, o empresário, fica meio perdido em buscar os canais em que efetivamente ele pode ter acesso ao dinheiro. Eu não tenho a menor dúvida, até porque acesso a dinheiro para pequena empresa sempre foi muito difícil, muito, em função da própria lógica do sistema de crédito. O sistema de crédito é extremamente burocratizado. O sistema de crédito é altamente concentrado na mão de poucos bancos que preferem operar com aquelas empresas organicamente maiores. As menores sempre ficaram de fora do sistema de crédito. Agora que nós temos essa urgência e emergência, nós temos que adaptá-los a esta circunstância. Por isso que nós, inclusive, tomamos uma medida de fortalecer o fundo de aval do Sebrae, colocando mais R$ 500 milhões no fundo de aval do Sebrae, para que ele possa conceder aval para pequenas empresas, substituindo a garantia real, que aí vai destravar o crédito. O crédito hoje está empossado, porque dinheiro tem, exatamente porque os bancos querem mais garantias para poder emprestar. Então, o pequeno não tem garantia real para dar, porque ele tem só o nome limpo dele. Então, nessa circunstância, nós temos que ter fundos de aval. Esse fundo de aval do Sebrae já está capitalizado. Hoje mesmo nós vamos ter uma reunião de um grande fundo de aval do BNDES, para poder abranger médias empresas, grandes empresas, além das maiores e das pequenas, para que possa fluir o sistema de crédito com garantia. Se não der a garantia, o crédito não chega. Tem que ser urgente qualquer mudança nesse sentido, porque nós fizemos uma pesquisa do Sebrae, mostrando que 60% dos pequenos negócios buscaram empréstimo e tiveram crédito negado depois da crise. De acordo com esse levantamento que foi feito pelo Sebrae, acompanhando a situação exatamente das micro e pequenas empresas, esse levantamento também mostrou que mais de 600 mil empresas fecharam as portas e houve desligamento de 9 milhões de funcionários. É muita coisa. Esses números são um retrato aí do que pode acontecer se houver demora para escoamento desses recursos todos, né? Não tenho a menor dúvida. Nós temos que trabalhar para ontem com muita urgência. Até porque essas empresas, elas têm ainda a cobertura da folha de pagamento e esse desemprego acontecido, se ela for, inclusive, uma microempresa, estaria suportado pelo seguro-desemprego 100%. E ela não precisa mandar embora. Ela só faz o que nós chamamos de lay-off, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho para manter o emprego. Só que você tem a manutenção do proprietário da empresa também. Ele tem que viver e ele vive daquilo. É o faturamento do dia a dia dele. Se parou o faturamento, ele não tem o sustento. Se o empregado está sustentado pelo seguro-desemprego, ele não tem outra sustentação. Daí a importância desse crédito de capital de giro para retorno no longo prazo, que é esse projeto que a gente espera aprovar com urgência no Congresso Nacional. É, mas sebe algum estrago, já houve, né? Inciso nos números da pesquisa, que realmente eles são bastante preocupantes, que nos últimos 15 dias, cerca de 18% dos empresários demitiram funcionários. Considerando o universo de 17,2 milhões de pequenas empresas no país, isso daria mais ou menos 3 milhões de empreendimentos que já demitiram aproximadamente 9 milhões de trabalhadores, com uma média de 3 empregados por empresa. Então, são dados preocupantes, tanto do ponto de vista do empresário, como do ponto de vista dos trabalhadores, desemprego, numa fase que a economia deve crescer pouco. quando retomada. Essa informação, eu acho que vocês deviam checar com... Alô? Alô? Oi, pode falar. Pode falar. Tá, tá bom. Essa informação vocês deviam checar com a Secretaria do Trabalho do Ministério. Sim. Porque é ela que controla o seguro-desemprego. Eu acho que não chegou a esse número, pelo menos na indicação oficial, do pagamento de seguro-desemprego e da rescisão. Mas, sem dúvida, a pressão é muito grande. Porque ela não aguenta, ela não tem giro para ficar fechada o tempo todo. Tanto é que se discute muito rapidamente quais são as condições da reabertura do comércio. Se você pegar hoje na periferia, essa lei de fechamento não existe. O comércio de periferia está funcionando todo ele. Até porque o cara não tem como ficar em casa porque não tem lugar. Então, esse aspecto vai ser uma pressão muito forte em termos de apreciar as autoridades, em termos de buscar uma solução alternativa que não seja o puro fechamento. Inclusive, o Caged está com dificuldade de acesso às informações, até se está suspendendo as divulgações porque as empresas, muitas, estão fechadas com essa necessidade de fechar mesmo, de interromper as atividades pelo controle da pandemia. Então, tem dificuldade de acesso. Então, são números que vão aparecer mais à frente. Então, eu torcer para que tudo isso que está sendo planejado, todas essas medidas, comece a valer mesmo na prática. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan, Guilherme Afifi Domingos, que é assessor especial do Ministro da Economia, Paulo Guedes. Guilherme Afifi, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço a você e um abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan. Vamos superar essa dificuldade. Vamos sim.